Uma distração quase terminou em tragédia na rua Gonçalves Dias, região centro-sul da capital. O motorista seguia pela rua e de repente bateu em outro veículo e capotou. Bastou segundos de distração. Na hora que eu assustei o carro já estava de cabeça para baixo. Susto também para o Vitor, motorista de aplicativo que havia acabado de deixar um passageiro. Se ele estava devagar, ele devia estar uns 10, 20 por hora, foi muito... O azar dele foi a roda que eu pego com a roda que veio dar esse prejuízo nele. O capotamento foi logo no início da manhã e havia pouco movimento na rua Gonçalves Dias, no bairro Funcionários. Carlos, motorista do UNO, contou para a nossa equipe que procurava o endereço de uma clínica quando o acidente aconteceu. Se tivesse uns 10 por hora é muito, porque eu estava olhando o número aqui para ver qual que é o consultório que a minha namorada ia. Então o carro estava quase parando. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ninguém machucou, só prejuízo material. Graças a Deus não teve machucados, ninguém tinha ingerido bebida alcoólica, estava tudo tranquilo. A gente está até esperando o reboque para poder estar acionando só os prejuízos materiais mesmo. Ainda bem, que susto.